Zero me atinge as falas do ministro. Um governo que aceita um narcoditador como Nicolás Maduro, que está esmagando a sua população, maior traficante de drogas da América Latina, que fez o Aeroterror, uma linha aérea, bancada com dinheiro da Venezuela, entre Teherã, Irã, Síria e Venezuela. Isso daí tampouco me atinge. Presidente, se puder acoplar o meu tempo de liderança, eu agradeço, por favor. Um governo que... Deputado. O ministro fala em estrutura de Estado. Primeiro ele se contradiz. Ele fala que utilizou-se de uma portaria da ministra Damares e depois fala que o governo passado não tinha estrutura nenhuma de Estado. Qual é a estrutura de Estado que o governo Lula está pensando? É tomando partido ao lado dos terroristas na guerra contra Israel? Eu vou aqui repetir uma frase do excelentíssimo senhor Zeca Dirceu, enquanto Paulo Guedes veio a essa casa. Vossas excelências são tigrões quando as vítimas são bebês que são colocadas em fornos na frente dos pais. Vossas excelências são tigrões quando mulheres são incendiadas vivas, como na festa de música eletrônica lá em Israel. Mas são tchutchuca para cima do Hamas, tchutchuca para cima de Nicolás Maduro. Eu tenho absoluta certeza que o Brasil estava no caminho certo. E se nós não tivéssemos tido uma eleição tão fora do comum, uma eleição onde a gente não poderia se expressar nas redes sociais... Mais uma vez, presidente, o ministro se irritou porque teve a sua palavra cortada. Imagine, ministro, se o senhor estivesse na pele daqui do deputado Nicolas Ferreira, que por ter postado um vídeo de uma Índia que diz ter votado numa sessão eleitoral, que ao final do dia não tinha nenhum voto para Bolsonaro, veio à Brasília, reclamou que não tinha votos para Bolsonaro na sua sessão eleitoral, o deputado Nicolas postou um Twitter pedindo uma investigação ao TSE. E a resposta foi censura. É inacreditável que a gente saia do país como nós fizemos recentemente indo aos Estados Unidos e a gente fale para os nossos colegas parlamentares americanos que tem um deputado federal preso porque fez um vídeo que circulou nas redes sociais xingando ministros do STF, que pode ser o pior possível o xingamento. Agora, isso daí é crime contra a honra. Vossa Excelência acabou de falar na discussão com Quinta Cataguiri de maneira correta. Se não gostou, me processe. E Quinta Cataguiri falou a mesma coisa para Vossa Excelência. Isso daí é a civilização. Agora, mandar uma pessoa nove anos para a cadeia porque fez um vídeo e eu não vejo a comoção de Vossas Excelências por parte do Ministério dos Direitos Humanos para ressaltar os direitos humanos nesse caso. É preciso que a gente se mobilize, vá às Cortes Internacionais, vá à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, vá ao Congresso Norte-Americano para pedir por socorro porque aqui a gente não pode contar com os direitos humanos de Vossa Excelência que deixa muito a desejar. O governo de Vossa Excelência chama o pessoal de 8 de janeiro que teve uma manifestação que foi longe demais da verdade e fizeram condutas reprováveis, mas pessoas estão sendo condenadas a 14, 15, 17 anos de cadeia por ter quebrado porta e mesa, enquanto que pessoas conectadas com tráfico de droga são recebidas no Ministério do governo Lula com custas pagas pelo Ministério de Vossa Excelência. A gente não conseguiria imaginar, a gente não tem imaginação que vá tão longe, a ministra Damares não teria essa imaginação para ir tão longe, mas se quiser aceitar um conselho, coloque aí na portaria de Vossa Excelência um artigo. É proibido pagar despesas aéreas e diárias para pessoas condenadas por tráfico de drogas para vir visitar autoridades do governo federal em Brasília. meu Deus do céu, será que isso daí é tão complicado? Agora falando em pauta negra, eu nunca fui uma pessoa que se agarrou à tática do dividir para conquistar, para dizer para uma pessoa, olha, você negro, coitado, você aí por suficientes, mas eu estou aqui deputado e vou te proteger, que é o que a esquerda faz. A esquerda, ela justamente cria essas pautas de ações afirmativas para tentar acusar os outros que são contrários e querem debater para acusá-los de serem racistas. Ora, meu Deus do céu, quem foi o deputado federal mais votado em 2018 no Rio de Janeiro? Hélio Lopes, o famoso Hélio Negão, amigo, aqui ó, amigo de Jair Bolsonaro. A minha assessora, Sonaira, que foi eleita vereadora lá em São Paulo, ela é rechaçada pelo movimento negro, ela é rechaçada pelo movimento feminino, porque esses movimentos foram sequestrados e servem a uma pauta ideológica, não defendem as mulheres ou os negros, não estão nem aí para a Sonaira, que é uma negra mulher nordestina, que saiu do interior da Bahia de Pé-de-Serra para morar de favor com a sua tia, estudar direito, e veio trabalhar no meu gabinete atendendo o telefone na época de campanha eleitoral. Se formou em direito, elegeu-se vereadora, hoje é secretária das mulheres, e a esquerda não pensa nisso quando vai ter críticas a ela. Então, essa balela de determinados movimentos, ah, vou defender os negros, vou defender LGBT, não estão nem aí para nada. Se fossem realmente defender a população LGBT, não estariam apoiando o Hamas. Balança uma bandeirinha do arco-íris lá na Palestina para ver quanto tempo vai durar. É condenado a pena de morte. A gente sabe como é que a coisa é. Indo mais um pouquinho aqui adiante, presidente, o ministro não respondeu a minha pergunta se Dino é um negro fake, ou se existem negros trans, que podem no passado ter se declarado branco, e hoje em dia são auto-intitulados como negros só para entrar no STF. Isso falando, me lembra muito bem, a carta de Lula aos evangélicos. Durante a eleição, se dizendo contra o aborto, se dizendo contra as drogas, e agora o seu ministro que está aqui falando em relativizar. Eles vão usar o nome bonitinho, não vão falar legalizar. Vão dizer que é descriminalizar o uso de drogas. Mas, no final das contas, vai legalizar um comércio que é dominado por pessoas que não só traficam, mas estupram, sequestram, matam, e essas pessoas estão mais à vontade com esse atual governo. Isso daqui é preciso ser pontuado, porque daqui a pouco não vai demorar, vão vir os dados da criminalidade e elas vão aumentar. Mais uma vez, a gente vai ver que essa política desarmamentista também não deu certo. Mais uma vez, vamos pagar com a vida de brasileiros inocentes uma política que no passado já deu errado, porque sempre nos prometeram, menos armas, menos crimes. Em 2003, no auge do Mensalão, foi aprovado o Estatuto do Desarmamento, uma lei que, na verdade, ela não é nem restritiva, é proibitiva com relação a essas armas de fogo. E o que a gente viu foi recorde em cima de recorde de homicídios. Os homicídios só caíram quando o Bolsonaro, além de dar o suporte para as suas polícias, também colocou a população civil para ter um pouquinho de acesso às armas de fogo. Faltava muito ainda, faltava reduzir tributo, faltava reduzir burocracia, mas ele fez aquilo que podia. E a população, mais do que dobrou o mercado legal de armas. Qual foi o resultado? Não foi uma queda no número de homicídios. Foi a maior queda da história desse país em número de assassinatos, desde que a medição começou em 1979. É lamentável que o Brasil, nos anos 80, tinha uma taxa de homicídios semelhante à americana. Enquanto os Estados Unidos foram flexibilizando a posse e o poste de armas de fogo, lá a criminalidade foi baixando. Aqui não. Aqui foi cada vez uma lei em cima da outra, dando mais conforto para o bandido, tratando o criminoso como vítima da sociedade, e eles, no risco econômico da criminalidade, se sentindo mais confortáveis. Se o bandido olhar e ver que ele tem 90% de chance de cometer o seu crime e sair solto, ele vai continuar delinquindo. Era para todo mundo nessa casa aqui estar junto, contra a audiência de custódia, contra a Saidinha, contra a Saidão, contra a Visita Íntima, mas o que ocorre é justamente o contrário. Flávio Dino está sendo indicado agora para a STF e fala que o perigo do Brasil são os bolsonaristas. Ele diz que já julgou e condenou traficantes de droga, assassinos, enquanto juiz, mas que nada é pior do que os bolsonaristas. É claro que vai continuar dando problema entre os poderes, vai aumentar a tensão. E eu tenho a certeza que muitos, mesmo do PT, não querem Flávio Dino no STF. É por isso que eu tenho esperança. Eu tenho esperança de que Flávio Dino não será aprovado e o Senado vai fazer história, assim como eu fiz a indicação recente para a Defensoria Pública da União em que os senadores rechaçaram o nome indicado por Lula. Flávio Dino não merece estar no STF. Talvez esse STF até mereça Flávio Dino, pela sua questão militante. Então esse é o apelo que eu faço, presidente, e aqui mais uma vez endossando a sabedoria de Vossa Excelência que mesmo pelos seus opositores, Vossa Excelência é elogiada nessa casa pela condução dos trabalhos. E muito bem fez. A gente não pode aqui ser tido uma classe, uma categoria de segunda classe por outros poderes e mais ainda um esculacho desse quando um ministro vem aqui e quer esculachar deputado em plena Câmara dos Deputados. Muito obrigado. 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 Obrigado.